Hora de exame agora hein Hummm Vamos lá então Desenvolve até a terceira, tá? 1, 2, 3 É onde der Muito bem E na próxima esquerda Só freio por enquanto, deixa pra reduzir um pouquinho mais perto E desfreia mais agora E reduz a margem Continua a freia Vamos ver carro de frente assim, você perde a preferência, tá? Sim Caminhãozinho, certo? Tem uma poda bem invadida aqui Verdida boa hein Gira a esquerda aí nessa próxima Desenvolve Desenvolve, esses quarteirão não dá pra desenvolver a terceira Tranquilo, você leve pra imagem Vamos virar a direita Certo Certo É subidinho pra você freia muito aí Só um toquezinho de leve de freio já Já ajuda né Perfeito É isso Vira a esquerda Só procura tipo soltar a embreagem, tá? Igual ali se reduziu Reduziu não, colocou a terceira e não soltou a embreagem Percebeu né? Percebi E... É bom desligar o farol? Agora pode desligar, tá? Só agora de boa Na casa ficar com aquele aceso tem problema também A hora que a gente tava dirigindo tava desabando água né? Uhum Pera aí como você percebeu que ele tá ligado, beleza Só luzão estralando, paga o farol Tipo assim, que eu não consigo ver tipo nada assim Aqui você vai ter que ver entre o vidro do último carro ali ó Você vai olhar lá embaixo se tem um carro entrando Uhum É que eu consegui ver esse pelo reflexo da onde ele ali O outro tá longe Eu acho que... Estaciona Estaciona Certinho Finaliza com a nossa Desrequar Bota pra primeiro Neutro, feio de mão, finaliza Provavelmente vai trocar, tá? Se quiser ligar o carro porque tá quente Uhum Pisa na embreagem Põe neutro Põe neutro e faz a pergunta A Camila disse que tem uma pergunta, galera Tá, é Que tipo, quem vai primeiro na baliza Vai por último na rua, né? Daí pra devolver o carro Talvez Porque daí o último fazer baliza Sai dirigindo, certo? Os demais vão trocar na rua Daí a hora que pedir de troca na rua Ah, então ele pode escolher qualquer pessoa É, ele pode perguntar quem vai agora Aí na troca ele pode falar O próximo pode vir Então quando você estiver no detrás já fica meio combinado Tá? Sim, tá Beleza Porque Eu não queria levar o carro de volta Ah, tá Então Não sei, por causa que tem o negócio do portão lá, né? Que tem que passar pelo portão É, você usa a minha parte da tarde, né? Sim Eu vou estar dirigindo pelo portão de baixo Sai por ele e entra por ele Então é você É... Tem três candidatos Eu lembro que é a Camila Ou os outros, eu não sei Tem que ver Mas daí A gente se programa na hora também A hora que chegar no detrão eu já vejo, ó A gente já se conversa Galera, quem quer ir primeiro, quem quer Já fica tudo certo, tá? Então, que eu queria ir primeiro na baliza Mas daí na rua, tipo Então se você for primeiro na baliza Ser meio a segunda, assim, na rua, assim, sabe? Sim Se você for primeiro na baliza Qual o risco de andar na rua E de voltar dirigindo? Sim Para o detran, entendeu? Então, por isso daí também Eu podia ser a segunda na baliza Você não quer sair dirigindo o detran? Você fala É Porque eu tenho Eu não sei Eu tenho um pouco de receio do portão O portão lá é bem de boa pra sair, hein? É? Bem de boa Bem largão A gente vai passar pela frente ali Então eu estou passando bem de algari Particularmente, eu acho mais fácil Até sair do que entrar Porque na entrada é uma rampinha Você tem que entrar aí, entendeu? Passar aí, só decide Para no portão Para na calçada Está livre e vai embora Pro lado que o servidor pedir Ah, entendi Ah, aqui na baliza Eu quero ir numa das primeiras mesmo Ah, é? Você quer puxar a fila Então, beleza Eu quero Vamos trabalhar Mas... Não é nada não Independente da ordem também Boa Você sabe fazer Tá bom É que também, tipo É pra entrar no Detran Você vai entrar de primeirinha também O portão é bem de boa De primeirinha Sobe a rampinha Ah, igual lá na autoescola Mais fácil que na autoescola Na autoescola é difícil pra caramba A entrada aqui é bem de boa Tá, então daí No portão eu teria já aqui Afundando a embreagem Que nem na autoescola Afundar É o primeiro da seta De tudo, né? Aqui no Detran A entrada já é assim, ó Digamos que aqui é a rua do Detran O portão ali Vamos colocar aquele portão Cinza lá na frente É o Detran Essa rua do Detran Ela sobe e desce Não é igual aqui, única, tá? Vai ser faixa amarela Dividido no meio Aí você vai vir paralelo A faixa central Parar Se não vir ninguém de frente Não precisa parar Tá Devagarinho Perto do portão Primeira marcha E entra direto Tá? Se vir que lá de frente Tem que parar e aguardar Tá? Tá bom Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Nossa, vira aqui Aqui você trocou E tá iniciando o exame agora Vamos lá Vamos virar a esquerda Troca ele lá Uma única Não vai esquecer Sem queimar o bico da faixa Faz o contorno Vira por trás Vê se não vem ninguém também A preferência é nossa, né? Mas essa rua é perigosa Porque tem carro que vem de lá pra cá E não para Não para Eles entram direto Tá Acelera e marcha Desviando os galhos da árvore Vamos bater Aqui eu paro? Ou morrer? Paro, total Como que vai reto? Olha a placa ali Faz sentido Faz sentido Agora que encheu Já reprovou o volume meu aqui Que foi direto? É Nossa E a canila querendo direto, galera É a placa ali E pintado no chão Vire à esquerda Tá vendo? Fecha de atenção, né? É É Confesso que não é Tem um probleminho de atenção Certo Já vai desenvolvendo velocidade Após margem Vamos virar à direita Agora aí Então Virando à direita A gente já vai estar Andou reto Esse aqui já está no ruído do detran Quem voltar dirigindo Já aqui Já volta Se for o último Já estaria voltando Vamos virar à direita Um pouquinho mais agora do carro E aí fecha Passou o carro Fecha Olha o portãozão Da entrada do detran Bem largão Bem de boa Ai Ele não é nem Muito inclinado Então está livre Então se fosse você virando aqui Para finalizar no detran Você ia virar aqui Dar uma aceleradinha E puxar a segunda E daí olha aqui Nessa situação aqui Se você fosse entrar agora A gente vai reto Se você fosse entrar Não é Agora pode ser Tá Eu Tá vendo a moto vir de frente Você teria que parar Para esperar a moto Para daí entrar Tá Mas dali Nossa Calma É que eu esqueci Ah tá Mas ali para entrar Tem que fazer aquelas paradas Também ou não Se tiver pedestre Atravessando na calçada Tem Se não tiver Daí pode entrar direto Tá É diferente da saída Aqui da saída Você tem que fazer Parada porque Tem a calçada Você para antes do portão Você para na calçada Ah é que na entrada A gente tem a visão Tipo total É que nem que você já está na rua Você já está no trânsito Aí você viu que não vem Ninguém de frente E ninguém ultrapassando Seta e entra Tá De primeira marcha Então não precisa parar Nem nada Não Se tiver livre não Só se tiver carro Vindo de frente O carro ultrapassando Ou moto Que as motos né Na hora que você diminuir A velocidade E o cara estiver atrás Ele vai cortar Entendeu Certo Galera Então Finalizamos o vídeo De hoje Aqui da Camila Área de exame Baliza e área de exame Tranquila Tirando as dúvidas Deixando tudo aí Bem que acertado Para o exame Passar de primeira Se Deus quiser Tem condições Ela está bem Fiz uma balizona Show Só não esquecer Da seta E partiu galera Buscar essa habilitação Amanhã tem mais duas Duas Amanhã né Vai no dia Cuidado Se for no caso Você ia tirar um pouquinho Dele Ah tá Pode ir É que estava vindo de carro De frente Mas ele era só um pouquinho Se não ia invadir tudo Só para levar ele E ir embora Entendi Galera Então tamo junto Até a próxima videoaula Boa sorte para a Camila Vai dar certo Graças a Deus Se Deus quiser Se Deus quiser Vai dar tudo certo Isso aí Tamo junto E até a próxima